O que você achou esperto, não é mesmo? Vamos precisar bug de novo, vai. MR contra Talon? Eu não tô contra Victor? Ih, chato, hein? Devia ter vindo com o HP, né? O bot é mudo, é verdade. Tô nem a Felyus. 47 de MR, nível 1. Vale isso? Hum, vacilo, hein? Era flash, era flash. Ai, que burro que eu sou, eu não dizei que. Ai, eu sou uma anta. Ah, era muito, minha kill, aquilo, fuck. Eu sou uma anta por dois motivos. Primeiro, porque eu sabia que o Shaco tava ali, porque ele não tava fazendo blue. Segundo, porque meu flash foi um lixo. Gente, eu nem vou discutir isso. Qualquer pessoa que jogava antes de Arya e joga agora, percebe que ela se cura menos durante a lane phase. É óbvio que quando ela mata um champion, ela se cura mais, porque ela não tinha isso antes. Mas na wave, ela se cura menos. Bom, o Shaco tá top. O Shaco tá top. Isso, pé de louco. Oh, não. Hacker, hein? Meu Deus. Tô chegando, amigos. Não desistam da vida. Cara doido. Questiono bastante essa compra, tá? Não tá tão claro pra mim que isso é ideal. Mal. Gal. Vale. coated. E aí. E aí. E aí. E aí. Acabou a brincadeira. Ai, eu me curo. Sabia que isso ia acontecer. Tinha certeza que ia contar com uma alminha. Inclusive eu ganhei uma stack da ult, né? Não lutei porque sei lá. Eu acho que é criminoso, mas eu vou fazer. Se a gente tiver a testar, a gente vai testar fraco ou forte. É isso. É muito engraçado quando o Kled atravessa assim. Esse negócio embaixo dela engana muito, porque parece que eu tenho ult ainda, mesmo eu não tendo. Vamos nos divertir de verdade. O caminho que ela escolheu é sacanagem. Tô esquecendo dos dashes. Por que que eu ia dar dash pra cima da Ashe ali com o Talon do lado e eu não tendo mais skill nenhuma? Batear com o escudo ainda. Eu tenho a impressão que não existe isso que o Victor tá fazendo de ir pra cima do Kled. Mas ele tá fazendo toda vez. Nossa. Muito boa. Foi muito bom o Aphelios ter conseguido matar o Chaco. Eu não sei como ele conseguiu, mas foi muito bom. A gente não deu dano porque perdeu visão e a UD não foi, né? O problema desse rolê é que os caras tão fidando horrores a side, né? Eu não posso ficar top e bot ao mesmo tempo. Sua torna foi destruída. Eu acho que não dá pra fazer Barão, né? Porque a Dami matou o... A Dami matou o... Oficialmente erramos tudo e matamos. A build deve dar dano. Nossa. Que tragédia. O que é que a gente faz aqui, eu não sei. Zonyas, Void, Abaddon? Eu acho que é Abaddon, cara. Nossa, não morreu. Uau! Não, não morreu. Fum! Dá pra virar, gente. Dá pra virar, gente. Eu olho o que que tão fazendo... O Baron. Peguei um pra cima, o outro batendo no Baron. Ah, mano. Não, não. Mas tem um jogo pra você não fazer Elite Bane é esse, né, Sona? Zonyas deve ser 37 vezes melhor do que Elite Bane nisso aqui. BROO Все está muito potente. MEU DEU DO CÉU. O que é isso? Não, mais forte que isso eu não fico, gente, boa sorte aí pra todo mundo. Eu não sei ganhar isso, tipo, eu mato as pessoas, mas não tem como progredir, porque a gente tá tomando pressão em todos os lugares. Uau! Não tem coisa, não tem ult? Ah, é impossível. Ele fechou? Ah, é impossível. Eles têm mais gente. Ah, não chegou a passiva. É por isso que eu falei que Sona, que faz litbane, tem que sofrer bullying. Porque uma coisa é fazer litbane, outra coisa é fazer litbane em todos os jogos possíveis. Esse jogo não tem sentido nenhum ela ter litbane. Mas enfim, eu gostei da build. Eu não sei se Relay é interessante. Apesar de a gente ter conseguido algumas kills no Talon por causa disso. O sentimento que fica é que... É que todas as vezes que a gente conseguir entrar no range de alguém com ult, essa pessoa não tinha como fugir. Por causa do Relay. É que me tem um da CDR. Mas parece decente. Eu gostaria de poder honrar alguém, mas vocês foram todos horrorosos. Então, não tem ouro.